O sistema de produção, ele não é um ente, anda um fantasma do sistema capitalista, como diz o Marx lá, do espectro que ronda a Europa, não é um fantasma, ele é um sistema de produção feito por pessoas, seres humanos, que são os grandes chefes que controlam o sistema, e esses caras produzem coisas, pensam coisas, tem estratégias sobre a realidade, então a gente quando fala no sistema capitalista não pode pensar que é um fantasma vagando pelo universo, não, existem grupos de pessoas que estão constituindo esse sistema, e é um grupo de pessoas que podem ser atingidos por as forças antagônicas. E aí ele vai falar o seguinte, que o jornalismo até então, até vinha a indústria cultural para usar a expressão da escola de Frankfurt, o jornalismo ele tinha um valor de uso, no esquema marxista, as coisas tem valor de uso e valor de troca, então assim, o negócio tem valor de uso quando serve para eu usar, e o negócio tem valor de troca se serve para eu vender e transformar isso em dinheiro, isso na teoria do Marx, é uma teoria bem complexa e tal, mas enfim, acho que fica claro para vocês, todo mundo tem um pouquinho de compreensão disso. O que o Adão vai dizer? Que até esse determinado momento o jornalismo tinha um valor de uso, depois ele começa, durante o processo da indústria cultural, o jornalismo adquire um valor de troca apenas, ele passa a ser um espaço dentro do jornal que vai ser utilizado como valor de troca para poder vender o produto e não a notícia, né? A notícia serve como um chamariz para a pessoa pegar a folha, mas o que o dono do jornal quer mesmo é que ela compre a geladeira na Magazine Luiza, que está aqui do lado da matéria, tanto é se tu pega a folha de São Paulo, às vezes tu tem a geladeira bem grande e uma notinha desse tamanho junto com a geladeira, é uma nota interessante que faz a pessoa olhar para aquela nota ali. Então é uma jogada do sistema capitalista que usa o jornalismo, só que o Adão vai dizer o seguinte, sim, o jornalismo virou valor de troca, só que é o seguinte, virou valor de troca, mas não perdeu o valor de uso. Sacou? Essa é a parada. Porque para os frankfurtianos, o jornalismo é só valor de troca, ou seja, é mercadoria. Mercadoria, nós queremos matar a mercadoria, porque a mercadoria é o foco de todo o sistema capitalista, que ele se organiza em torno de comprar e vender mercadorias. Se o jornalismo virou mercadoria, não temos que acabar com isso. Só que o Adão vai dizer hello, não é só valor de troca, é valor de uso também. É por isso que o Adão vai dizer o jornalismo é uma necessidade social. E ainda que o capital, o sistema capitalista, ou esses grupos de pessoas humanas que criam esse sistema, se apropriaram dele, não significa que ele não seja legal. Então, o que ele vai dizer para nós? Se é valor de uso também, nós temos que apresentar ao nosso leitor, espectador, etc. Esse é uma forma de conhecimento. Sacou? Essa é a beleza da teoria do Adão. O Adão também vai fazer uma discussão sobre matelar. A gente já falou aqui sobre matelar, né? Que era esse teórico francês que foi viver no Chile, que teve o Allende como presidente, né? Uma tentativa de um governo socialista, e o matelar foi para lá trabalhar com comunicação popular. Ele vai fazer a crítica ao matelar, dizendo o seguinte, que o matelar pensava o seguinte, que a comunicação popular por si só poderia resolver os problemas da comunicação geral. Então, assim, dar mais foco na comunicação popular, ou a população produzir a sua comunicação, aquilo ali por si só resolveria os problemas da comunicação no Chile. E a gente vai ver depois que realmente não funcionou, né? E não funciona. Como eu falei para vocês aqui, o jornalismo alternativo, sindical, popular e comunitário, ele é resistência. De, às vezes, muito pouca eficácia. Talvez a única eficácia desse tipo de jornalismo é aquilo que eu disse para o Jerônimo no encontro passado. É a gente não perder aqueles que a gente já tem, né? Porque se não existe esse jornalismo insistindo, 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 nesses nossos iguais, como diz o outro, talvez a gente até perca eles também. Então, é um jornalismo de resistência. Ele não tem eficácia do ponto de vista dessa produção de conhecimento, conforme o Adelmo nos coloca. E o matelar, ele estava inscrito nessa lógica da indústria cultural, dos frankfurtianos. Também fazia uma certa oposição entre a cultura de massa, renegava a cultura de massa e colocava no lugar a cultura popular. Como se a cultura popular não, o tempo todo, não estivesse atravessada pela cultura de massa. Então, assim, essa incompreensão que muitas vezes a gente tem quando trabalha no movimento popular, fazendo a crítica, por exemplo, ao, por exemplo, a Globo, sem entender que a população está atravessada pela Globo. O que nós temos que fazer é discutir a cultura popular, mas saber que essa cultura popular está atravessada, contaminada pela cultura de massa e que nós não podemos simplesmente, como um cirurgião, tirar, extirpar. Não tem como. Porque isso está imbricado na nossa realidade. Então, o que que... Tem aquele pensador, eu acho que ele é colombiano, o barbieiro, Sim, sim, sim. Mas ele mostra isso, que a cultura popular se apropria da cultura de massa e muitas vezes transforma ela. Porque também o que ele dá essa utopia da mediação. E aí, de certa forma, isso com a montanha, as igualdades sociais. Sim, claro. Porque aí tu não pode pensar que agora vamos todo mundo caminhar felizes. Esses são os equívocos que os teóricos que não são marxistas. Não diria se é um equívoco dele. É uma posição de classe. De manter a sociedade acalmada. Agora, reconhecer que a cultura de massa está atravessando a cultura popular é um elemento fundamental para a gente pensar essa cultura popular como emancipação. Como revolução. Mas não podemos simplesmente dizer que não. Ou negar. Ou se tu pega lá, pega aí a Simone e a Simara. Sim, porque, de certa forma, a gente tinha uma crítica do Paulo Silva. Eu estou aqui, estou te explorando e aí eu coloco uma novela que mostra as desigualdades sociais só para tu não se distanciar da classe. Mas ele te anestesiu ali. É o Paulo Silva. Em outras vias. No dia a dia eu estou te explorando e de noite eu te dou uma colher de chá. Exatamente. Mas essa compreensão o Adelmo tinha. E ele faz essa crítica aqui. Então, não é contrapor o popular à cultura de massa. Porque a cultura de massa também é popular. É como é que nós vamos fazer para que as pessoas consigam perceber que esse popular... Por exemplo, pega essa Marina... Como é que é o nome dela? Marília... Essa aqui canta 50 reais. Marília Mendonça. Não, não há outra. Marília Mendonça. Pega o CD dessa mulher. É cultura da violência, o machismo, a própria misoginia da mulher. Ela é misógina. Como é que eu desmonto isso? Se 90% das pessoas lá na minha comunidade estão cantando essa canção. Eu não posso chegar e dizer, essa mulher é louca. Essa cultura é errada. As pessoas vão me atirar pedra. Eu tenho que desmontar isso de outra forma. Por isso que eu digo que nós temos que ser cinco vezes mais inteligentes para poder fazer esse desmonte. Nós temos que tentar mostrar que aquilo ali não é correto. Tem uma canção dela mesmo que eu choro. Porque ela diz assim, que é a da amante. A amante, eu nunca vou poder... Eu realmente nunca vou poder ter um amor. Eu nunca vou poder ser amada. Porque eu fui amante. Gente! Século XXI. Sabe? E ela fica reforçando isso. E as menininhas estão cantando isso. Muitas vezes talvez sem entender esse processo. Então por isso tem que escrever sobre isso. Tem que escrever sobre essas canções. Porque agora, ela estava falando que não conhece, mas essas cantoras agora se configuram como representantes do feminismo. Empoderamento feminino. Feminismo. O feminismo é isso que está me representando? É o empoderamento feminino. Que é aquilo que a gente, até no último pensamento crítico, vai ao ar amanhã, a gente fala sobre isso. O empoderamento significa isso que tu falou. É um empoderamento falso. Porque assim, aparece a mulher como destaque, quer dizer, as duplas sertanejas não são mais homens, são as mulheres agora que estão bombando. Mas o que são essas mulheres e o que elas estão dizendo? É a mesma coisa que o mundo. Só que agora é da perspectiva da mulher. Não, é pior, né? Porque aí é a própria mulher se colocando para baixo, né? É horrível aquilo ali. Só que eu não posso dizer que é horrível. Eu não posso. Eu tenho que chegar e desmontar. É uma questão de opinião, né? É uma questão de opinião. Para mim, ela não pode, mas eu vou lá. É, não é uma questão de opinião. É isso que eu digo. Esse tipo de coisa, por exemplo, todo esse processo agora do tal do empoderamento feminino, empoderamento negro, empoderamento indígena, empoderamento não sei de quem mais, dos bichos, dos cachorros, das lagartixas, isso tudo significa que é o empoderamento particularizado de determinados grupos para que o grande empoderamento do capital não seja perturbado. Tá ligado? Ele pode ser. É uma dimensão. Não precisa ser só isso. Mas ele vem funcionando assim. Sim. Orro. Ele está funcionando assim. Se eu não prestar atenção nisso, pode ser que fique assim, como a indústria de massa controlou nossa cabeça durante muito tempo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Isso não significa que eu vou escrever uma matéria sobre a mulher ou que eu não vá ser feminista. Eu posso ser feminista e pensar essa perspectiva, mas eu tenho que pensar na perspectiva totalizante. Essa metáfora que o Joio da cultura atravessar a sociedade é o termo que ele usa aqui, de uma forma poética. O capitalismo e o jornalismo é atravessado pela ideologia burguesa como uma futura passada por uma espada sempre a gente joga o drama do que ele faz. É isso aí. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que ter noção. Não somos tabula rasa. É claro que o poder da ideologia que é jogada na nossa cabeça via indústria cultural, cultura de massa, ou seja lá o que for, é poderosa. Tem o Ludovico Silva, por exemplo, um autor venezuelano que escreveu um trabalho fantástico chamado A Mais-Valia Ideológica, onde ele mostra como que a televisão funciona como um sugador de mais-valia ideológica. Tem a mais-valia que tu dá pro patrão lá no teu trabalho, depois tu vai pra casa, assiste televisão, e tu ainda está conectado no trabalho e está gerando mais-valia pro capital. A partir do que tu está recebendo pela televisão. Isso é uma totalidade totalizante? Não. Não. Não, ela é uma totalidade? É, mas ela não é uma totalidade totalitária. Ela é uma totalidade que está atravessada por essas contradições que nós estamos pondo. Então, isso pode mudar? Sim, isso pode mudar. Mas que essa televisão desempenha um papel, nós vimos aí no impedimento da Dilma, por que milhares foram às ruas? Não foram por nada. Eles estavam... A ideologia que passa todo dia, ela tem poder. Mas, ao mesmo tempo que milhares foram às ruas chamadas pela Rede Globo, milhares foram às ruas chamadas pelas redes sociais. Então, olha aí a faca atravessando. Fala, Silvia. Era tu? A mais-valida é a ideológica. Esse livro, ele foi traduzido agora por nós aqui no Iela. É um livro muito bom, muito bom. Porque discute a televisão, né? Quem estuda a televisão é importante. E, claro, o livro dele foi escrito nos anos 70, então, quando a televisão era o grande lance, né? Hoje, a internet, mas se tu pegares a teoria, a ideia dele do que significa mais-valida, o ideológico, tu vai conseguir enxergá-la também na internet. Por isso que eu digo, é uma teoria. É que a teoria se expressa, sim, uma teoria porque ela tem essa validade de longa duração. É um clássico. Isso, que também era o tempo dele, né? Estava começando a cibernética, né? Depois, ele vai fazer uma crítica à Cremilda, também, nesse capítulo 5, à Cremilda Medina, que ele vai falar, que eu já falei para vocês, reduz o jornalismo à linguagem, né? A Cremilda faz uma crítica grande à técnica, né? É aquela que também ele vai criticar, né? Como o ludismo, né? Você sabe, o movimento ludista, quando começou a chegar as máquinas nas fábricas, os trabalhadores, em vez de refletirem sobre aquilo e ver como que aquilo iria atrapalhar a vida deles e fazer propostas de transformação, eles quebravam as máquinas. Quebrar as máquinas não é a solução. E a Cremilda faz um pouco essa crítica da técnica, né? E ele vai dizer que não, né? Faz uma crítica pesada para ela. Essa crítica à Cremilda também, acho que deve ter influenciado muito o fato de ele ter ficado muito fora da USP também, né? Ninguém fala dele lá. E por que, todos os outros, a gente estava comentando semana passada, provavelmente a gente não viu, eu não vi a DEL na faculdade, porque iria destruir metade dos teóricos de todos esses ciclistas, e botar a faculdade a dar. E principalmente porque na faculdade, verdadeiramente, a gente não estuda teoria, né? A gente estuda reflexões sobre o fazer jornalístico, mas não estuda teoria do jornalismo, nem da comunicação com clareza, digamos assim. A gente tem aqueles manualzinhos das grandes teorias da comunicação, mas raros eram os professores que continuam, conseguiam fazer a ligação daquelas grandes matrizes com o fazer jornalístico, né? Que a gente só vai depois ver na pós-graduação e ainda também, às vezes, ver mal, né? Ver mal. Deixa eu ver o que mais tem nesse capítulo 5. Bom, mas ele vai falar também sobre essa questão do singular, né? A ideia do debate sobre o subjetivo e o objetivo, que ele também destrói o tempo todo. Da mesma maneira que a teoria e a prática não podem se desconectar porque elas fazem parte da praxis, o objetivo e o subjetivo também não pode. Não tem como tu ser objetivo ou ser subjetivo. Mesmo que tu queira ser ultra-subjetivo em qualquer coisa, tu vai precisar de alguma objetividade. E mesmo que tu queira ser ultra-objetivo, tu vai acabar caindo numa perspectiva subjetiva também. O que não significa que tu está sendo subjetivista, subjetivista é que faz parte da gente ter que tomar decisões sobre o que tu vai olhar, como que tu vai olhar, aonde que tu vai jogar luz, né? E aí ele fala ainda sobre essa questão da mercadoria, né? Ele diz assim, ó. O tecido social que exige a totalidade, ele foi criado em função da mercadoria. Mas ele pode existir mesmo sem ela. Isso é legal. Porque se a maioria dos teóricos nos dizem que a notícia é uma mercadoria, o Adelmo diz, ok, ela é uma mercadoria. Mas se ela deixasse de ser mercadoria, se o sistema capitalista acabasse hoje por decreto, no mundo inteiro, e viesse um outro sistema, a notícia continuaria sendo uma necessidade social? Sim. Então, mesmo ela deixando de ser mercadoria, ela continua existindo. Então ela vai existir como o quê agora? Como valor de uso? É isso. Então ele vai dizer que é justamente o singular que permite essa dupla face do jornalismo. Ser mercadoria e não ser. Ou ser mercadoria e poder não ser. Depois, no capítulo 6, ele vai falar sobre o jornalismo como ideologia. Aqui também esse capítulo é bem legal, porque ele justamente mostra como que o jornalismo, mesmo nos países socialistas, ele vai avaliar mais a União Soviética, também é usado com os mesmos pressupostos do jornalismo funcionalista. Então assim, mesmo os comunistas lá, os pseudo-comunistas lá da União Soviética, faziam o jornalismo com as técnicas funcionalistas. E se tu pegar o jornalismo cubano, por exemplo, que eu acompanho muito, também. Assim, eu tenho uma... O meu grande sonho seria ir para a Cuba dar aula de Adelmo Genro. Porque eu acho que se eles trabalhassem com o Adelmo Genro, seria um jornalismo bem melhor. Eles fazem um bom jornalismo lá. Porque o Adelmo também diz isso, né? O jornalismo... Ele trabalha com o jornalismo informativo. Ele fala sobre a notícia. Ele não fala sobre a reportagem. A reportagem é aquele espaço do jornalismo que exige o jornalista mais capacitado para a escritura, né? Escrever um texto mais bonito, um texto mais apaixonante. A notícia não necessita tanto disso. Pode ter. Mas ele vai dizer, vai depender do jornalista. Se o jornalista tem essa capacidade, não é todo mundo que tem. E lá em Cuba, por exemplo, é muito... A gente vê muito esse jornalismo mais bonito. A escritura bonita. É uma característica do jornalismo cubano. Mas ele segue muito essas regras ainda, dessas teorias funcionalistas. A ideia da objetividade. Esses dias eu ganhei um livro de um jornalista bem importante lá de Cuba, que é um livro que usa nas escolas, e a ideia de objetividade está lá. Como se o... A mesma coisa que a gente estuda aqui de objetividade, de imparcialidade, dos dois lados da notícia, que são... Que é um absurdo, né? A notícia não tem dois lados, né? A notícia está atravessada por 500 lados. E a nossa capacidade como jornalista é que vai estabelecer quantos lados da notícia nós vamos conseguir colocar dentro dela. Porque se eu sou um jornalistinha bem medíocre, o máximo que eu posso conseguir no jornalismo liberal é os dois lados. É o lado do governador e o lado do sindicato. Por exemplo, numa greve. É o jornalismo liberal. É o máximo que eu consigo. Se eu sou um jornalista mais... ligadinho, tem mais leituras, eu consigo botar ali mais umas 4, 5 caras nesse episódio. E se eu sou um ultra mega power super master, aí eu consigo fazer aquela notícia com várias faces, né? Volto a dizer, isso aí é uma coisa que o... cada um de nós tem que constituir, né? O máximo que um professor numa escola de jornalismo pode dar pra vocês é... essa lógica liberal. Dois lados. E ainda assim não conseguem cumprir. Que a gente vê hoje. E nesse capítulo 6, então, o Adelmo vai trabalhar um pouquinho melhor essa ideia das fases do jornalismo, né? Que a gente já falou aqui. Os primeiros jornais que tratavam só das questões mercantísticas, os primeiros jornais quando apareceram eram pra vender mercadoria. Mas eles eram explicitamente pra vender mercadoria. Eles não usavam o jornalismo como isca pra vender mercadoria. Eles usavam a própria mercadoria pra vender mercadoria. E o jornalismo aparecia ali. Depois, veio a segunda fase que é os jornais políticos, que eu falei pra vocês. que é o jornal da UDN, o jornal do PTB, o jornal dos partidos, que eram jornais de classe. O leitor chegava na banca e disse que eu quero o jornal da UDN, eu sou da direita, quero esse jornal aqui. Ou eu quero o jornal da TFP. Eu quero o jornal do PTB, eu sou trabalhista. Então, o cara sabia o que estava comprando. Um jornal que tinha perspectiva de classe. E agora nós estamos na terceira fase que o jornal não tem perspectiva de nada. O jornal é neutro. E a gente sabe que não. Cada jornal está aliado a uma corrente política, partidária, inclusive. Só que eles dizem que são neutros, mas estão enganando o povo. Aí o Adão fala um pouco sobre isso e tal. Vai falar sobre esse negócio de que o jornalismo é inventado pela burguesia, mas ele não se esgota na burguesia. E aí ele vai discutir essas três fases aí do jornalismo. Vai falar da necessidade social que nós já falamos aqui. E ele justamente vai dizer isso, que é justamente o fato de que o jornalismo vai assumindo essa postura de ser uma necessidade social que leva a burguesia a inventar o mito da objetividade. Porque vejam, por que que lá na segunda fase do jornalismo podia ter o jornal do PTB? Vamos supor que fosse hoje. Teria o jornal do PSDB, teria o jornal do Sem Terra, teria o jornal do Seriquem, tudo as claras. Por que que foram inventar essa ideia de que não é imparcial? É porque a burguesia percebeu que o jornalismo passou a ser uma necessidade social e que as pessoas procuravam o jornalismo para se informar. E se as pessoas procuravam o jornalismo para se informar, opa, vamos pegar ele aqui e transformar ele numa mercadoria. E para ele ser uma mercadoria e enganar todo mundo como uma coisa que não tem partido, que é uma coisa livre e solta, vamos inventar esse mito aqui da imparcialidade. É aí que os teóricos começam a funcionar. Lembra que eu falei para vocês que as primeiras grandes teorias da comunicação elas nascem no pós-guerra? Pós-primeira guerra? Por quê? Porque o mundo se reordenava. O sistema capitalista começava uma grande onda de acumulação. Precisava de teóricos que pensassem a realidade a partir dessa concepção. Então, assim, a teoria também não é neutra. Essas grandes matrizes do pensamento que a gente encontra na universidade, elas não são assim, ah, um cientista lá dentro do laboratório isolado pensou isso. não, esse cientista certamente foi receber uma bolsa e aí você vai ver de quem? A fundação Ford. Opa, a fundação Ford manda nos Estados Unidos. Se a fundação Ford investe em pensadores, é para que esses pensadores pensem aquilo que ela quer. Correto? Então, temos que pensar isso. Isso é a reflexão que a gente tem que fazer sobre isso. Nenhuma teoria nasce neutra. Quando os teóricos de Frankfurt vão pensar a teoria crítica, eles estão envolvidos no quê? Eles estão envolvidos numa proposta de transformação da sociedade. Eles estão vivendo lá o pré-nazismo. Eles estão vendo a merda que está dando no mundo. Então, eles têm que pensar criticamente sobre isso. assim, ninguém pensa isolado da realidade. Aqui ele vai falar isso que manipular pela esquerda também é um erro. Então, assim, é legal essa parte do Adelmo que ele coloca o dedo na ferida da esquerda também, mas o motivo pelo que ele é esquecido, né? Porque a esquerda também é ruim, né? Ela também não aceita fazer a autocrítica, né? Muito pouca gente, pouco ser humano no mundo consegue aceitar a autocrítica. Então, assim, ele vem e bota o dedo nessa ferida também. Estamos fazendo errado. E tem uma parte lá desse capítulo 6 onde ele fala do exemplo da greve, né? Eu falei aqui também já pra vocês em que ele diz uma greve derrotada que é tratada como vitória. Lembrei do Sintufski. A gente faz uma greve, a gente luta pra caralho e a gente é derrotado. Aí sai lá no jornal quando termina a greve. A greve não... Vitória é moral. Conseguimos unir a categoria. Não ganhamos os nossos pautos, mas unimos a categoria. Aí o Adelmo diz isso é propaganda, né? Ele diz o que faria um jornalista decente? O jornalista decente diria derrotados. E aí faz análise. Olha, fomos derrotados porque agimos errado aqui, aqui, aquele outro. não conseguimos acumular forças aqui, aqui, aquele outro. Não significa que na próxima greve se a gente superar esses equívocos que nós cometemos aqui nós não possamos ser vitoriosos. Mas esta greve foi derrotada. Aprendeumos a sobreviver a essa derrota. Exatamente. Então assim, isso é o que ele diz que o jornalista de esquerda tem que fazer. Porque primeiro tu tá botando todo mundo na real mas tu não tá botando na real no sentido se matem. Tu tá botando na real e dizendo pra eles olha, errou aqui, errou aqui, errou aqui. Não acumulou aqui, não acumulou aqui, não acumulou aqui. Se a gente mudar isso aqui nós avançamos pra cá. Tu tá inclusive ajudando o processo. Ajudando o processo a se ajudar. Ajudando os trabalhadores a fazer a luta acontecer de novo vitoriosa. Agora se tu bota no jornal que a luta foi vitoriosa o cara lá dentro da fábrica vai dizer mas como é que foi vitoriosa assim eu tô aqui eu vou ser demitido ou receber uma fica dá um confronto entendesse? Então é essa crítica que ele faz também uma crítica feroz a esse jornalismo de esquerda que também é manipulador. Depois ai meu Deus que horas são já? 10h30. Alguém quer alguém mais eu vi que vocês não leram muito bem assim os capítulos fizeram algumas anotações queiram falar alguma coisa só tô dando as dicas aqui pra vocês depois claro com o andar do carruagem se vocês forem usar o Adel forem ler o livro vocês vão se lembrar de algumas coisas e a gente sempre tá por aí se alguém quiser depois discutir também um aspecto da obra e tal porque como eu falei pra vocês cada capítulo dá 45 teses porque ele nos remete a N discussões isso também é uma característica do clássico o clássico sempre tá nos colocando novas perguntas que ele mesmo não respondeu mas ele nos coloca as perguntas bom o capítulo 7 então também é um capítulo bem importante porque ele vai explicar a categoria do singular que é um pouco a gente já falou aqui do tempo todo mas aqui no capítulo 7 é onde tá bem explicadinho isso o que que é onde ele vai dizer isso que o jornalismo burguês também utiliza o singular que é onde que ele vai discutir o lead que o lead é o que o lead é a concretização da ideia do singular então ele vai dizer quando a burguesia percebeu que o jornalismo era uma necessidade social ele precisou também criar uma teoria pra usar essa singularidade como um chamariz ele inclusive vai fazer a crítica aquela aquela versão de que o lead teria nascido por causa do telégrafo que caia toda hora então os jornalistas criaram vão botar logo as informações mais importantes no começo porque se cair chegou né lá durante a guerra aquele período tem uma versão que diz que que foi assim que nasceu o lead o Adel vai dizer que essa é uma versão ingênua ele vai dizer ó seria muito muita ingenuidade nossa achar que foi esse essa questão técnica que fez pode ser que alguns jornalistas tenham feito isso mas alguém mais esperto percebeu vamos criar aqui uma regra né então criou essa regra volta a dizer as pessoas pensando os teóricos do sistema pensando né criaram essa regra de concretizar o singular naquelas seis perguntas então ele o Adel vai dizer mesmo jornalismo mais chumbrega aí que a gente tem usa o singular então assim quando a gente diz ah a notícia é uma forma de conhecimento cristalizada no singular prestem atenção que a notícia pega o a notícia do jornal Diário Catarinense é uma forma de conhecimento cristalizada no singular só que a forma de conhecimento na qual ela está cristalizada é a forma de conhecimento do senso comum e o singular que ela se utiliza é o singular elevado a última potência sem sem o trânsito entre o particular e o universal então tu pode usar a mesma falinha aquela mesmo conceito para o Diário Catarinense e para Pobres e Nojentos que é uma revista de jornalismo que pretendia ser uma revista que trabalhasse com a ideia do Adelma Gênes pensada para isso então é a mesma coisa só que a forma de conhecimento que nós buscávamos era a forma da praxis e o singular que a gente utilizava transitava entre o particular e o universal percebe? então aqui nesse capítulo 7 fica bem clara essa diferença que é justamente esse tipo de jornalismo reificado que ele diz é a singularidade reificada ou seja o cara produz aquela informação usa o singular mas ele não tem noção do que ele está fazendo ele está simplesmente seguindo uma regra ele não usou a racionalidade para pensar como é que aquela regra parece o que ela significa e o que ela concretiza no final que é a manutenção do sistema como ele está ou a produção de propaganda né então aqui ele insiste de novo que a realidade são as relações sociais que a realidade é a praxis que o conhecimento não é o reflexo da realidade tudo isso que a gente já falou né e aí ele vai trazer então o Lukács que é onde ele vai buscar as categorias do singular particular e universal por que ele vai buscar o Lukács porque o Lukács usou fez um trabalho inclusive que ele vai escrever a teoria da literatura onde ele usa essas categorias para falar sobre a arte né e ele vai dizer que a arte ela se cristaliza no particular e que e aí o Adel lendo isso ele teve um insight opa se a arte se cristaliza no particular ele pensou o jornalismo é no singular aí que ele começa a viajar na teoria dele eu por exemplo vocês leram aquele livro A Sangue Frio todo mundo leu passou pela universidade é um dos livros que todo mundo mostra pra gente como um exemplo do novo jornalismo é o novo jornalismo estadunidense que é o como é o nome dele Truman Capote que escreveu que é a história de um assassinato ali naquele livro é bem legal da gente entender o que o Adelmo quer dizer quando o Adelmo fala que a reportagem ela não se baseia no singular e sim no particular aquele livro é bem legal porque ele é uma grande reportagem e o que que o livro trata ele trata sobre um assassinato o que que seria singular no livro o assassinato de uma família no interior dos Estados Unidos que foi uma notícia qualquer que ele leu no jornal o Truman Capote a singularidade o assassinato o Truman Capote vai conhecer os assassinos e vai entender como é que se deu aquilo o que que aconteceu por que aqueles caras mataram aquela família daquela maneira e ele escreve um livro sobre isso só que o livro já não é mais sobre o assassinato o livro já é sobre o que levou os assassinos a fazer o que fizeram então o foco está no assassino e não no assassinato entendeu aqui o Adelmo vai dizer isso é o particular o singular é o assassinato então aí quando ele vai dizer que a reportagem não está cristalizada no singular ela é o contrário ela se joga foco no particular não isso que eu digo que é uma coisa que ele diz no livro e que ele não aprofunda é como se ele estivesse dando uma pista para nós olha eu acho que a reportagem não está não não se cristaliza no singular ele não está afirmando isso ele está dizendo que é ele está pensando sobre isso e possivelmente se ele vivesse ele iria se aprofundar nisso porque as pessoas muita gente cobra isso dele todo mundo diz ah mas Adel só que ele não é um parágrafo que ele usa aqui é um parágrafo por favor não há nada a se dizer sobre isso o máximo que tu pode fazer é estudar fazer uma tese sobre a reportagem se tu quiser para demonstrar que não mas assim ele eu vendo a reflexão que ele faz eu consegui chegar a esse exemplo do Truman Capote por exemplo ainda que todo o foco esteja no assassino o assassinato está o tempo todo ali então na verdade o singular o particular e o universal eles estão imbricados naquilo parece que o que fica de horizonte de conteúdo é o singular e não é o universal é o particular é ou isso o universal também quer se debater a questão da violência no país como os Estados Unidos sim da questão da que era um presidiário então ele não traz o universal explicando o contexto da sociedade que esse assassinato se deu mas está ali é mas isso que eu digo ele continua na fala quando ele diz que a reportagem está cristalizada no particular não é que ela não carrega em si o singular e o universal é como a notícia a notícia ela é cristalizada no singular mas ela tem que carregar em si o particular e o universal e a mesma coisa a reportagem só que no caso ele diz que a reportagem o foco é no particular isso é uma coisa para estudar eu tenho dúvidas mas eu nunca me debrucei sobre isso então eu também não vou tecer nenhum juízo mas depois alguém vir dizer ah, Helene disse que não Helene falou mal da Delma não eu acho eu entuo que não eu entuo que pode ser que não mas eu também não tenho certeza eu precisaria me debrucei pensar aí sobre isso só sobre isso esquecer tudo que eu faço pensar sobre isso então sobre isso que essa crítica que o Adelmo faz a ênfase na particularidade pode ser também uma crítica a microhistória porque quando você pensa o problema de forma micro e não contextualiza ele no mato você perde a dimensão do tema em si vou citar um exemplo no Acre tem uma crítica muito forte ao Red por exemplo que é o crédito de carbono as políticas ambientais desenvolvidas no Acre porque o Acre historicamente desde 1989 ele desenvolve políticas de desenvolvimento sustentável tem uma crítica de que esses projetos de políticas públicas não se efetivam de fato mas se você for pensar numa lógica da Amazônia o Estado do Pará historicamente é o que mais esmaga então se você olha só para um nível onde não funciona você está focado no particular e se você compreende o problema de forma singular você vai compreender que essa tentativa mesmo que falha ainda é uma tentativa e que diante de um cenário maior que a Amazônia pensando de forma no singular que é o problema da questão central o Acre em termos que menos desmata então seria isso essa crítica do Adelmo porque na verdade eu acho eu entendo o que você está dizendo mas minha compreensão sobre o que o Adelmo quer dizer com relação a com relação a a reportagem cristalizada no particular é que ele não vê isso como um problema é só mais é uma outra reflexão que ele vai fazer mais tarde sobre a reportagem ele agora está falando sobre a notícia e ele diz a notícia ela é basicamente o singular porque a notícia são as 20 linhas não tem como tu focar no particular porque senão tu perde tudo se tu está ali e tem um acidente e tu em vez de falar do caso do acidente mesmo tu falar ou focar toda a tua energia a tua matéria tuas 20 linhas falar basicamente sobre o cara que morreu por exemplo só sem falar do acidente mesmo tu perdeu a parada só que ele vai dizer o seguinte ele está intuindo nesse parágrafo que ele fala sobre a reportagem a reportagem não a reportagem ela vai ser mais forte se ela se ligar no particular ele não está dizendo que isso é um problema ele está dizendo que é assim que a reportagem se liga no particular mas de novo se ele fosse escrever uma teoria da reportagem ele ia dizer a reportagem é um texto em que a informação está centrada no particular mas carrega em si a singularidade e a universalidade então assim não é dimensionar nem o micro nem o macro ao contrário é conseguir fazer que as três dimensões da realidade apareçam na matéria ainda que na notícia o foco é o singular e na reportagem o foco é o particular eu até ia mandar para vocês o texto do Marcos Feynman deu problema não consegui mandei ninguém abriu não conseguiu enfim mas depois eu vou mandar para todo mundo para lerem depois que é um texto que vale a pena ler até para não precisa nem ser jornalista para ler aquele texto se tu pegar os textos do Marcos Feynman tu vai dar uma certa sensação de que ele está no particular mesmo a favela do sapo é um incêndio numa favela mas a maneira como ele narra ali o incêndio parece que está perpassando tudo mas não é o incêndio em si que ele está narrando tá ligado só estou fazendo uma provocação aqui para a gente pensar porque eu também não me debrucei sobre ele mas o que eu quero dizer é que mesmo que na reportagem o foco esteja no particular as três categorias tem que estar amarradas senão também não é forma de conhecimento minha opinião mas eu estou dizendo aqui para vocês só como uma conversa entre nós bom então nesse capítulo 7 é bem legal ler porque ele vai explicar direitinho essas três dimensões singular particular universal vai explicar melhor isso tudo que eu falei aqui vai explicar do jeito dele o que eu já falei aqui do meu jeito mais simplinho assim para entender singularidade bom isso que ele diz a singularidade é ponto de chegada ela tem que ela tem que trazer dentro dela essas três dimensões muitas vezes tu não volta a dizer tu não precisa dizer ali um parágrafo dando a universalidade do tema mas ele tem que estar na atmosfera isso aqui então assim é o que acontece para além da notícia o que está para antes da notícia tem que estar intuído na notícia entendeu é onde que a contextualização da parada tem que ser bem feita é onde que eu digo que tem que precisa de um jornalista muito bom para poder construir esse texto para ser capaz de fazer isso né o que mais alguma dúvida ainda sobre essa questão da singularidade ficou é difícil né de entender quem não é da filosofia por exemplo porque são conceitos filosóficos tem que ir lá em Aristóteles tem que entender o que é isso para Aristóteles tem que entender o que é isso para Hegel para entender né mas esse é um caminho aí que cada um de nós tem que fazer alguma dúvida é legal também pensar na perspectiva marxista porque para Marx a ideia dessas dimensões que não são separadas mas são distintas que é a dimensão do fenômeno que é o que aparece e a essência o fenômeno e a essência então o Adelmo vai fazer essa relação o singular é o fenômeno é o que aparece e nós temos que a partir desse fenômeno que aparece nós temos que ter a capacidade de chegar na essência e aí fazendo esse trânsito entre o singular particular e o universal mas se nós ficarmos só na aparência nós não conseguimos transcender essa lógica da praxis né de trazer para o nosso leitor a atmosfera daquele fato a totalidade que envolve aquele fato cada fato no mundo ele está atravessado por uma série de questões e essa série de questões é que nós temos que ter a capacidade de colocar na nossa matéria mesmo a matéria mais prosaica como a inauguração de uma loja no shopping né então isso vai da nossa capacidade bom capítulo 8 nós estamos quase chegando lá capítulo 8 também ele vai falar do capitalismo do jornalismo fazendo toda essa relação de novo fazendo essa discussão vocês sabem que dissertação tem que ter essa montoeira de coisa escrita para poder fazer o número de páginas que o orientador quer e tal mas ele faz bonitinho esse capítulo aqui também trabalhando a convergência e a divergência e tal mesma coisa de novo que o jornalismo é do capitalismo que existe a ideologia da objetividade aí ele vai falar da América Latina nesse capítulo no capítulo 8 ele vai dizer que na América Latina nós seguimos o modelo americano que você sabe quem trouxe esse modelo americano funcionalista para o Brasil foi o Pompeu de Souza que era um jornalista de esquerda foi para os Estados Unidos e quando voltou trouxe essa ideia do jornalismo imparcial o lead a ideia do jornal como editorias segmentadas que estavam começando lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil nós tivemos um rádio repórter que foi muito importante e que deu assim vamos dizer assim ele foi o é o supra-sumo do que é a notícia funcionalista que era o repórter S não sei se alguns de vocês já ouviram eu cheguei a viver o repórter S a maioria de vocês certamente não e o repórter S era o que? qual era o morte do repórter S? o testemunho ocular da história o mundo em cinco minutos olha isso o mundo em cinco minutos então era cinco minutos de manhã cinco minutos de meio dia cinco minutos às seis da tarde em que supostamente nós sabíamos tudo o que acontecia no mundo cinco minutos e eram notícias ultra mega power rápidas onde, quando, quem como, por quê e o quê? vocês perguntam hoje é o G1 hoje é o Twitter hoje é o Facebook quer dizer vejam vocês que nada mudou só mudou a plataforma técnica mas a lógica da informação ela continua igualzinha por isso que eu digo que a teoria do Adelma ela é ultra mega power necessária nesse momento porque cada vez mais nós estamos fazendo mais notícia menos reportagem então nós temos que dominar a teoria da notícia para nós fazer bem né e para a gente usar eu fiquei eu li ontem que o Twitter estendeu as 140 toques para 200 e alguma coisa né ou seja daqui a pouquinho o Twitter já vai ser uma pequena notícia então vejam vocês que nós vamos precisar de uma capacidade incrível de síntese para poder escrever isso porque é óbvio é isso que eu digo as tecnologias elas vão se moldando ao que as relações sociais nos propõem quer dizer o cara que inventou o Twitter ele disse não eu vou comandar o mundo aqui as pessoas vão se comunicar com 140 palavras só que as pessoas disseram não a gente não se comunica com 140 palavras a gente quer se comunicar com 300 palavras então agora eles estão abrindo para 200 palavras daqui a pouco a sociedade vai dizer não a gente não quer as tecnologias tem que se adequar ao que a sociedade vai construindo então eu volto a dizer a tecnologia sozinha não comanda o mundo ainda a gente sabe que estão fazendo aí os robôs inteligente inteligente artificial já tem vários filmes que mostram que os robôs comandarão o mundo eu sonho que o robô que vai comandar o mundo é aquele do robô lá do Williams lá que ele era bonzinho eu sonho com isso mas eu sei que não vai ser mas eu sonho e a partir disso que você fala de que a gente está tendo cada vez mais a ênfase na notícia em o entendimento da reportagem a partir do teu livro da utopia também e da retomada da reportagem é possível a gente pensar numa retomada da reportagem a gente está tendo cada vez mais para mim a reportagem também é uma necessidade social eu vou escrever esse livro sabe porque é o seguinte outro dia mesmo uma menina me mandou uma matéria ela veio me entrevistar sobre uma reportagem que ela estava fazendo sobre uma uma cidade no Chile Valparaíso até uma menina ali do curso de jornalismo acho que foi o trabalho final dela era uma grande reportagem sobre Valparaíso na plataforma digital eu achei bem legal a ideia eu dei entrevista para ela sobre o Allende acho que foi alguma coisa assim aí ela terminou o trabalho e mandou para mim o resultado do trabalho dela eu devo confessar que eu não consegui ler tudo porque como ele está nessa lógica de é um vídeo é não sei o que link para cá link para lá eu Helene Tavares velha 60 anos quase não consegui esse caminho não consegui não consegui eu teria que fazer imprimir tudo para poder perceber ali uma totalidade tá entendendo aí eu fiquei pensando ok mas será que está assim porque é na plataforma digital ou está assim porque não tem totalidade se ligaram será que eu posso usar fazer uma grande reportagem nessas plataformas mas que eu possa fazer com que a pessoa leia e entenda a totalidade no todo porque assim aí tem como é a capital como é não sei o que o que foi o golpe o que foi não sei o que quem era Allende essa coisa dos hiperlinks não sei o que lá entendeu não sei esse é um desafio para nós mas eu creio que partindo daquela ideia do Adelmo de que a a reportagem o Adelmo vai falar que a reportagem ela é mais assim esse triângulo ou seja tem mais foco no particular no contexto né então eu gosto disso eu escrevo muito assim né então é um gosto meu pessoal e eu penso que como eu digo pega um texto do Marcos Feynman sobre um incêndio na favela do sapo em 1970 pega aquele texto e lê e remete aí a último incêndio que teve lá em São Paulo na favela qualquer uma coisa podia trocar o nome favela do sapo são os mesmos personagens os mesmos dramas humanos então assim a reportagem ela tem essa condição de revelar maior esses dramas humanos que a notícia não tem porque a notícia é o que? ela é a informação sobre as coisas a reportagem ela vai trabalhar e revelar os dramas humanos e eu penso que é fundamental e eu arrisco dizer uma coisa bem louca pra vocês mas esse avanço das religiões pentecostais que nós temos no Brasil por exemplo pra mim é falta de reportagem por quê? porque as pessoas não encontram em lugar nenhum no escopo comunicacional um debate sobre os dramas humanos e os dramas humanos se escondem nas singularidades exacerbadas como é por exemplo o programa do Datena o programa daquele que morreu agora tá entendendo? aquilo ali as pessoas não querem aquela realidade porque aquela realidade é muito feia então assim imagina uma pessoa que mora numa favela que não é bandido mas ela vê o dia inteiro aquilo ali aquilo ali a Rocinha a polícia os bandidos a singularidade extrema do que é ser favela não está colocado em nenhuma daquelas reportagens o drama humano não está não está então a pessoa que mora lá na favela não se vê representada naquilo ela vê que aquilo ali é um pastiche daquilo que realmente existe na favela mas que não é só então assim os grandes dramas humanos não estão representados na realidade nem as novelas mais porque as novelas por se transformarem mais em valor de troca e não mais em valor de uso como eram antigamente porque elas eram o valor de uso na medida em que nós humanos precisamos refletir sobre nós mesmos e como eu não tenho dinheiro pra ir no teatro pra ir na ópera porque eu sou da classe trabalhadora a televisão é que me dava isso e hoje até isso virou mercadoria então os dramas humanos eles não aparecem mais na dimensão do universal os dramas humanos aparecem pastichizados no singular fetichizados no singular então a reportagem pra mim ela é uma necessidade humana porque ela desvela o drama social e trago de novo o exemplo do do Truman Capote nesse livro que é um livro fantástico né trago o exemplo da revista realidade que existiu no período aí da nossa história dos anos 60 até o comecinho dos 70 grandes reportagens em que o drama humano estava ali mas não esse drama humano do sangue não o drama humano o que o cara lê ali tem uma reportagem que eu gosto muito sempre usei nas minhas aulas que é uma reportagem do Aldalho Dantas que é um jornalista vivo ainda que é o sobre o caranguejo sobre o pessoal que pega caranguejo lá no nordeste e onde ele faz uma matéria que a matéria ela é dividida em duas partes sobre o olhar do homem que caça o caranguejo e o olhar do caranguejo aquilo é um negócio tentar aquilo tu lê aquele texto quer se matar joga na parede cinco, seis vezes porque aquilo é maravilhoso como é que um cara teve essa ideia ele mostra não só o drama daquelas famílias que precisam entrar na lama todo dia aquele horror que é caçar caranguejo como ele mostra o drama do caranguejo tá ligado? então assim os ambientalistas aí é uma boa é um texto fantástico tá entendendo? então veja de novo aqui aquela ideia do particular de novo a questão ali naquela matéria não é a pesca do caranguejo que seria o singular na cidade tal setenta famílias vivem da pesca do caranguejo por semanas setecentos caranguejos setecentas fieiras de caranguejos são tiradas do mangue o mangue tem capacidade para quatro mil setecentos e quarenta sete caranguejos notícia singular pega lá o caranguejo e aquele seu zezinho que sai de manhã particular tá ligado? ele tava tava indo bem o Adelmo eu acho tava indo bem a gente tem que pensar então a reportagem volta a dizer o mesmo caso que eu contei pra vocês no encontro passado sobre a Palestina quando a gente fica lá gritando contra Israel que as pessoas dizem ai ninguém quer ouvir não é o tema da Palestina que incomoda então tu pode mudar a linguagem fazer o que tu quiser que o tema da Palestina vai continuar sendo incomodativo é a mesma coisa a mesma coisa é a tecnologia não é a tecnologia é a maneira como tu articulou aquilo que não conseguiste construir esse caminho da singular particular universal ficou ruim então ou tu só vê o vídeo que eu falo sobre o alien e ai tu não sabe o que acontece no centro de noite ou tu só quer saber das baladas tu vai lá no link do centro então tu não tem em compensação a reportagem bem construída ela tem que trazer essa singularidade essa dimensão as três dimensões no capítulo 8 fica muito claro esse elemento das três dimensões então se vocês quiserem entender melhor aonde que ele vai trazer um autor que é o único autor que ele não joga pedra que é o Nilson Laje é o único autor que ele não não joga pedra pelo contrário ele vai vai dizer que a tentativa do Nilson Laje é uma das melhores tentativas para discutir o que seja notícia até então que vai falar que o Nilson Laje é a transmissão de uma experiência a quem não viveu mas que não é uma coisa genérica é um fazer sistemático industrial essa discussão do próprio Nilson Laje que o Nilson Laje faz até hoje que é essa necessidade do meio técnico que algumas pessoas de maneira equivocada também foram puxando para o tecnicismo por exemplo o Nilson Laje sempre foi a favor da tecnologia dos livros dele lá dos anos 80 e quando vieram para cá para a universidade aqui o curso de jornalismo levou essa ideia de ser a favor das tecnologias as últimas consequências ou seja como se o curso tivesse singularizado exacerbadamente a tecnologia a ponto de mudar o currículo do curso onde o foco é no técnico e não na discussão do jornalismo tu pega por exemplo o currículo do curso de jornalismo né Pedro no primeiro período tu já sai fotografar já sai filmar já mexe nos programas o foco é no técnico então mas não é isso que o próprio Nilson Laje tu vai ler o Nilson Laje mesmo pegar os livros do Nilson Laje e ler não é isso que ele está dizendo ele está dizendo mesmo que o Adelmo não joga pedra na técnica usa técnica tu tem que saber a organizada do jornalismo tem que saber filmar tem que saber fotografar hoje o mundo é esse exige dele que ele saiba filmar fotografar mas ele vai fazer tudo ok só que não pode ser só isso eu costumo dizer que é bem comum os nossos companheirinhos aqui saberem todas as técnicas usarem todos os equipamentos e não saberem fazer uma pergunta na hora da entrevista por exemplo então o que adianta tu ter todo o domínio da técnica e tu não saber perguntar tu não saber extrair do entrevistado aquilo que tem que ser tirado isso é isso é o jornalismo todo esse entorno da técnica são plataformas espaços tecnologias que tu vai utilizar para praticar o jornalismo mas o jornalismo mesmo é o que? é tu poder tirar de alguém uma informação que que as outras pessoas que vão ler não tem ou tu narrar uma coisa que as outras pessoas não viram e tu vai narrar como é que é quer dizer tu tem que saber fazer isso isso é o que menos se aprende no curso de jornalismo hoje que ficou singularizado na técnica então já é um uso também equivocado da teoria do porque o Nilson Laje nos anos 80 é um dos primeiros teóricos brasileiros que nos anos 80 não vai jogar pedra na técnica que é o que todo mundo está fazendo que é dizer que não que o jornalismo é a burguesia é o capitalismo morte é o capitalismo morte é o jornalismo morte é todo mundo ele vai dizer não para aí dá para fazer algumas coisas o que o Adelmo diz é o seguinte o Nilson Laje não conseguiu ele viu que aquilo ali não era o problema mas ele também não conseguiu criar uma teoria sobre o jornalismo que o Adelmo vai e cria então ele também repõe isso os meios eletrônicos são necessidades históricas quer dizer quem é que hoje já tendo acesso a toda essa tecnologia pode viver sem ela é o mesmo problema do matelar lá no Chile vejam vocês que são os mesmos problemas na história que avança com os mesmos problemas com outras configurações mas são os mesmos problemas nós não podemos vamos supor que nós pegássemos agora instituíssemos o socialismo hoje aqui em todo o mundo aí vamos quebrar todas as câmeras vamos quebrar não nem Marx diria isso pelo contrário Marx justamente diz o contrário que tem que chegar a um determinado grau das forças produtivas se desenvolver de tal maneira que a partir daí é possível que todo mundo possa viver bem e é lógico só basta a gente olhar para a realidade e ver que é isso bom chegamos então ao capítulo 8 que é justamente o capítulo onde ele explica esse segredo da pirâmide que é onde que ele mostra o tal dos negocinhos que nós já vimos aqui como é que cada é onde que ele coloca de maneira concreta nas figurinhas ali do do triângulo o que que as realidades ele vai fazer essa crítica que é a crítica a objetividade que se faz é rasa existe uma objetividade possível aí ele vai apontar cinco questões que ele entende da realidade uma que o conhecimento é um processo infinito nós já falamos aqui o conhecimento é um conhecer sobre refletir conhecer refletir conhecer o conhecimento é praxis é um processo infinito o segundo o segundo elemento é que a realidade objetiva sempre envolve sujeitos humanos então é aquilo que nós já falamos também sempre vai estar atravessada pelas subjetividades né isso é uma coisa que não podemos escapar disso o terceiro elemento também que ele vai colocar é que o conhecimento sobre a realidade é sempre comprometido politicamente isso aqui é muito importante mesmo o cara que não diz que não gosta de política não tem política não é ligado a nenhum partido ele está comprometido politicamente ou seja pra manter aquele mundinho que ele acha bom mesmo que ele não saiba o que é ou não entenda o que é ou não ou concretamente está disposto a transformar então esse papo de não estou envolvido politicamente não existe né o Adelma vai dizer isso sempre sempre vai estar comprometido vai dizer o quarto elemento é que a relação sujeito objeto é dialética o que ele quer dizer com isso que um produz o outro um produz o outro então em qualquer relação que nós vamos fazer a mediação ela vai entrevistar o sem terra lá no campo você está ele está te transformando ou está transformando ele a Cremilda Medina tem um livro sobre a entrevista onde ela fala isso ela não é o Edgar Morin que fala ela faz uma uma compilação de ideias sobre a entrevista e o Edgar Morin fala isso nos anos 80 ele não usa a expressão dialética mas ele vai dizer que ele chama isso de entrevista diálogo que é a melhor maneira de se entrevistar alguém é quando você entrevista alguém e tu sai modificado e ele também o Edgar Morin vai falar isso e o Adelmo vai dizer isso também dizendo que isso é uma relação dialética uma concepção marxista um produz o outro e o quinto elemento que ele vai colocar que é fundamental digamos assim é o esses cinco elementos eles fecham tudo que nós falamos nesses dois dias os fatos são recortes de uma totalidade os fatos sempre são uma escolha aquilo que nós falávamos do Gatekeeper sempre é uma escolha é uma escolha de alguém esse alguém pode escolher porque ele é totalmente fascinado com a política do jornal ou pode ser alguém que não é fascinado com a política do jornal e vai escolher outros temas para entrar no jornal os fatos sempre são recortes e é uma escolha de alguém e aí nesse capítulo 9 onde ele vai mostrar então os nossos triângulozinhos que eu acho que para vocês já está bem claro o que é cada triângulo que o pessoal não sabia entender muito bem os triângulos é que essa parada dos triângulos eu também acho meio besta mas depois que a gente entende bem a gente consegue olhar para os triângulos e entender eles porque às vezes é difícil mesmo eu trabalho com a filosofia da libertação do Dúcio ele tem essas manias também de fazer esses negocinhos com flechinha para cá flechinha para lá que para mim me confunde mais mas aí depois que eu compreendo aí eu olho para aquilo e eu entendo mas aquilo sozinho não me ajuda em nada o que ele vai dizer nesse capítulo 9 também alguns elementos são importantes para a gente pensar que o LID é o epicentro do singular então de novo ele não joga fora o LID mas quando eu digo LID não significa aquela técnica de responder as seis perguntinhas no parágrafo primeiro ele diz inclusive no texto textualmente esse LID pode estar no meio no fim em qualquer lugar o que é importante é responder as perguntas porque essas são as necessidades sociais das pessoas saber o que aconteceu e aí eu incluo aquela perguntinha do batelar que eu acho muito legal que a lei das seis perguntas incluiu e daí que é onde está o contexto da parada que na técnica funcionalista não tem que a percepção da realidade vai dar forma ao conteúdo do fenômeno à essência do singular para o geral isso tudo aí é a conformação de tudo que nós já dissemos aqui o LID ele vai dizer representa o fenômeno aquilo que eu falei tem o fenômeno e tem a essência o LID é o fenômeno nós temos que ultrapassar o fenômeno para construir uma notícia verdadeiramente forma de conhecimento e é nesse capítulo 9 que vai ter aquele parágrafozinho lá que ele vai falar da reportagem que a reportagem ela que não é mais o assassinato mas sim os assassinos é o foco no singular e depois o capítulo final então onde ele vai fazer uma espécie de resuminho ali sobre jornalismo e comunismo onde ele vai reforçar essa ideia das relações sociais entre os homens que essas relações sociais elas tem que ser levadas em consideração e ele fala uma coisa bacana também que ajuda a gente a pensar esse jornalismo imparcial uma das técnicas do jornalismo imparcial foi justamente fragmentar o jornal então criaram as editorias de esporte de política de economia como se a realidade pudesse ser recortada como se o esporte não tivesse política como se o esporte não tivesse economia como se o último show da Shakira não envolvesse uma concepção de civilização quer dizer as coisas aparecem fragmentadas mas o Adelmo vai dizer que essa fragmentação que o jornalismo funcionalista traz ela tem uma totalidade e a totalidade dessa fragmentação é a manutenção do status quo então essa ideia de que as coisas são fragmentadas elas envolvem elas mesmas uma totalidade que é a totalidade dessa matriz de pensamento de manutenção das coisas como elas são então ele vai fazer essa discussão aqui no capítulo 10 e onde ele vai nos dizer isso então vocês tem que começar agora a pensar o jornalismo como praxis e não mais o jornalismo como manipulação nem de direita nem de esquerda então vocês tem que começar a produzir informação seja notícia seja reportagem com essa perspectiva o jornalismo como um processo de conhecimento em que o leitor poderá aprender algo daquilo ali e não ficar encerrado numa verdade dada é onde, quando, quem, como, porquê não oferece nada ao leitor o leitor fica encerrado ali ele não sabe que o Aécio Neves foi escolhido pra ser o candidato a presidente do PSDB por uma série de razões que envolvem uma maneira de ver o mundo uma maneira de olhar a política então nós temos que nós somos mediadores não é que a gente vai levar a verdade ao leitor mas nós como jornalistas no sistema de produção do jornalismo nós somos mediadores da realidade então nós temos que apresentar o nosso leitor essas perspectivas assim como nós temos que apresentar o Lula também nas suas relações o Lula não é o salvador da pátria ele está impregnado de uma série de relações que envolvem uma concepção de Estado uma concepção de mundo nós temos que trazer isso na notícia como que nós vamos trazer isso? não sei cada um de vocês vai ter que começar a escrever de tal maneira que vocês consigam isso não vai conseguir na primeira semana na segunda na terceira na quarta talvez não vai conseguir em um ano mas fundamentalmente se vocês continuarem fazendo no segundo ano vai no segundo ano vai porque tudo é prática tudo é praxis e prática ele diz o seguinte uma coisa legal que ele diz também nesse capítulo que é legal que eu gosto do Adelmo por isso que ele diz que a ideologia que os meios de comunicação nos passam a ideologia não cria não cria débeis mentais a ideologia expressa uma realidade social e eu acho que isso é muito legal da gente pensar hoje por exemplo quando a gente vê no Brasil todo esse fundamentalismo que está existindo por que que uma pessoa vai lá e quebra o e quebra o congá de uma mãe de santo porque a Globo os meios de comunicação disseram pra ela quebrar não ela já tinha na cabeça a ideia de que aquilo ali é do diabo mas os meios de comunicação vão criando uma ideia tão avassaladora de que aquilo ali realmente é do diabo que ela vai lá e quebra então assim não é que o meio de comunicação mandou ela fazer aquilo já existia nela ela só não ia matar por que não só que agora o R.R. Soares tem um programa da Bandeirante o tempo todo que diz que é do Baal é do Al é do Al é o demônio é o demônio é o demônio aí aquela pessoinha lá na favela acredita nisso que é o demônio mas não que ela acredita porque ele está dizendo é porque ela já tinha então isso é uma coisa que o Adelmo fala que eu acho muito legal essa ideia de que os meios de comunicação eles não criam os monstros eles dão visibilidade eles potencializam a ação dos monstros então isso também é muito importante para nós quando nós que escutamos escutamos a realidade para a gente também não fazer juízo de valor porque eu lembro de uma matéria que eu fiz em Passo Fundo uma vez quando era repórterzinha bem novinha poucos, vinte e poucos anos um cara matou a mãe meu Deus eu já fui para lá com a ordem do cara como é que um cara mata a mãe então tu já vai carregada dos teus preconceitos ninguém pode matar a mãe e na construção da reportagem eu fui conhecer a mãe a mãe era foda aí tu pensa o cara matou a mãe puta que pariu o cara matou a mãe mas essa mãe meu Deus do céu será que eu não mataria também levando em consideração o que aquela mãe já tinha feito né então se eu não disser isso não que eu vou dizer que eu também mataria minha mãe mas se eu não disser para o meu leitor que aquele assassinato não foi porque o cara mais malvado do mundo matou a mãe não aquele cara tem uma história com aquela mãe tem que contar essa história meu leitor claro na intuição porque naquela época eu não sabia e aí nada era só uma matéria de jornal mas eu fiz a matéria com essa intenção eu não posso simplesmente demonizar esse cara que ele matou a mãe não não teve repercussão porque como eu te digo naquela época eu trabalhava na televisão era uma matéria de televisão portanto mas eu posso dizer eu tenho muito isso para mim durante muito tempo eu trabalhei na televisão fazendo matérias policiais e eu sempre fiz de forma diferenciada eu não tinha essa teoria na cabeça mas eu já tinha um pouco essa ideia e eu na época não tinha por isso que eu digo quando eu encontrei o Adelmo na faculdade para mim foi uma coisa incrível porque é como se ele fosse aquela teoria que eu estava esperando eu não sabia muito bem como era porque eu já trabalhava assim e claro é um aprendizado constante quantas vezes eu fiz matéria propaganda milhões de vezes quantas vezes eu fiz matéria dizendo a greve foi vitoriosa milhões de vezes porque a gente faz isso qual é o o que eu estou dizendo para você é a mesma coisa o negócio de comer carne todo mundo pode comer carne mas depois que tu vê assiste uma aula da Paula lá na coisa ou da Sônia Filipe e entende o que que é o como é que se produz a carne que você come você tem duas opções você continua comendo e sabendo que aquilo é ou não mas você sabe o que aquilo é então vocês que estão estudando agora o Adel vocês sabem o que ele está propondo aí é a opção de cada um que fazer ah mas eu trabalho no Diário Catarinense e o meu chefe não permite bom então aí você segue fazendo assim até o dia que você conseguir ir para um outro lugar mas você sabe ah eu trabalho no sindicato você tem mais mobilidade você pode fazer diferente ah eu trabalho no movimento social você mais do que ninguém pode fazer diferente então cada um vai nas suas limitações né agora o que não dá é para a gente já ir o que eu acho que a teoria do Adelmo traz para nós que é muito importante é esse saber como o cara vai ali do Diário Catarinense faz a matéria está usando o singular está inviabilizando a compreensão do universal mas ele não tem consciência disso e a gente tem então a gente tem que fazer tentar fazer é difícil é difícil vai como eu disse para vocês tem que ler pelo menos 4.500 livros né conhecer a literatura mundial pode ler na internet não tem problema quem não quer ler livro mas tem que ler tem que conhecer os dramas humanos né por isso que eu digo o que o jornalista tem que ler muita literatura porque ele tem que conhecer os dramas humanos por quê? porque os fatos são fatos que envolvem dramas humanos não existe o caso de um computador que explodiu a cara do outro computador numa sala são dramas humanos que viram notícias e esses dramas humanos nós temos que compreender não necessariamente para narrar mas por quê? na hora que nós vamos escolher a abordagem que vai dar tipo eu escolhi e contar a história da mãe eu escolhi ele me deu um instalo de que eu tinha que ver que mãe é essa foi uma escolha minha poderia simplesmente ter feito a notícia e ido embora para casa o cara matou a mãe deu uma machadada na mãe o crime horrível o sangue jorrando tal pobre da velha certo tchau não escolhi então essas escolhas a gente tem existem pessoas que matam a mãe né tu pega e lê lá o crime e castigo que é um livro clássico da literatura mundial é um cara que mata uma velha o livro tem essa grossura assim a história do cara o cara mata uma velha e ninguém vê é um crime perfeito então não tem ninguém nunca vai descobrir que ele matou a velha só que ele passa o livro inteiro num conflito interno que ele matou a velha ele sabe que ele matou a velha olha um livro desse tu lê um livro desse qualquer matéria policial que tu for fazer ela já vai ser vista de forma diferente porque tu tem uma dimensão do que são os dramas humanos o que que tá por dentro de um assassino tu leva lê o o o sangue frio do truco um capote que leva dois jovens a irem numa casa e assassinar de maneira brutal uma família são loucos são bandidos são o que aí tu vai não é humanizando o bandido mas se tu pega e vê o que eram os estados unidos a recessão a fome a miséria a animalização dos empobrecidos matar alguém pega os traficantes da Rocinha que queimam pessoas e jogam balas comuns matar pra eles é é porque eles são bestas humanas não tem um contexto histórico social são inocentes não mas não são bestas humanas então vamos contar a realidade como ela é eu sempre falo sempre que eu vejo agora a invasão da Rocinha fiquei pensando por que que a gente não vê nunca uma matéria desse tipo em Cuba porque é uma ditadura sanguinária que não permite não é porque as pessoas não tem as condições históricas pra viver aquilo ali é uma ilha pequena onde tem acesso a saúde a educação tem pobreza mas é uma pobreza que não é o cara não vai morrer de fome se ele tiver passando fome ele vai encontrar a comida seja através do estado da solidariedade da sociedade essa situação historicamente ela não pode acontecer em Cuba ah é porque Cuba é socialista é porque Cuba tem um outro sistema é porque Cuba garante saúde educação etc inviabiliza historicamente que uma situação dessas aconteça em Cuba o leitor lá que decida se é porque é comunista ou é socialista a maneira como tu vai narrar isso vai te dar não tem como você porque ninguém pensa isso ninguém consegue fazer esse né tu não vai ver isso lá ah mas tu não vai ver isso também na Irlanda que é o pai sei lá na Irlanda não na Noruega que é o país mais capitalista do mundo né vamos lá ver na Noruega como é que é lá na Noruega tem saúde tem educação tem não sei o que mas tem uma série de problemas lá maior índice de suicídio vazio da existência não sei o que lá vamos pensar sobre isso então talvez se a gente fizer uma comparação não vai ter a Rocinha tem outras coisas ali em Cuba não tem a Rocinha tem outras coisas agora só no Brasil na Colômbia na Venezuela é que vai ter a Rocinha por quê? porque o sistema capitalista é dependente nós somos países dependentes dentro do sistema capitalista é obrigatório historicamente dado indeterminado que exista aquilo ali então assim não adianta botar o PP na Rocinha entende? qualquer pessoa que entende isso já vai saber que a UPP não resolve que a Guarda Nacional ir pra lá não resolve nada disso resolve porque não é a polícia na Rocinha que vai acabar com aquilo aquilo vai existir pra sempre nesse contexto histórico do capitalismo independente vai existir porque tem que existir então o que que resolve aquilo ali? a transformação social ele resolve esporadicamente vai ali dá uma aquietada os caras fogem pra outro morro sai da Rocinha vai pro Borel sai do Borel vai pra não sei aonde e vai criar a mesma lógica lá dá uma esfriada aí daqui 3 meses nós vamos ver de novo lá no Borel vai não sei aonde não sei aonde e assim vai esse é o sistema capitalista a televisão nos mostra assim conflito na Rocinha os traficantes chegou a polícia pacificou paz no Rio não nós estamos vendo notícias dessas aí se pegaram os jornais do Rio desde 1960 é a mesma notícia só muda o nome do morro o nome das pessoas o nome do guarda então é isso alguma questão? gente eu sei que ficou rápido hoje mas a gente passou batido eu volto a dizer o Adelmo é um livro incrível vocês tem que estudar cada capítulo dá um seminário porque são questões cada capítulo trazem questões fundamentais dentro do jornalismo e lógico que ele passa batido por essas questões e é por isso que se produzem tantas coisas assim mas volto a dizer eu sinto muito a pena porque a maioria das produções sobre o Adelmo não é sobre a teoria do Adelmo a maioria das produções sobre o Adelmo é sobre questões específicas no livro não sobre a teoria como é que ele fazer uma análise de um jornal que use a teoria do Adelmo ou alguém que pega o Rubens vai fazer o trabalho dele agora tentando ver isso se um determinado veículo de comunicação que se propôs a fazer nessa teoria conseguiu ou não então isso é legal porque é uma maneira de tu justamente trabalhar a teoria do Adelmo não ficar falando sobre o Adelmo mas sim ver como que essa teoria se expressou num determinado veículo que isso vai ajudar tem curiosidade a revista Pobos e Nojentos teve 30 edições mas está sendo publicada mais mas tem um Iela também tem alguns exemplares é, foram 30 números foram quantos anos? 2006 a 2013 então isso aí é legal é um estudo legal por quê? porque vai tentar ver isso na prática como é que isso esse tipo de estudo eu acho bacana porque isso faz o Adelmo viver mas o que mais vai fazer o Adelmo viver é a gente escrever assim com consciência entendendo que nós estamos produzindo a praxis transformando o mundo e nós e todo mundo contra essa hegemonia do status quo que é uma hegemonia que não nos favorece como trabalhadores nem como classe é um jornalismo de classe e o que é bem mais lindo no Adelmo é isso que é um jornalismo de classe mas que não é manipulador nem ideológico e é isso que é legal eu acho que não assim como um veículo não eu penso que deve ter um monte de gente fazendo isso e muitos como eu fazia antes de maneira intuitiva sem conhecer tem muita gente fazendo isso tanto é que o jornalismo vive tu pega aí a rede globo às vezes tu vê uma coisa dessas numa rede globo mas só que o problema é que como é são práticas esparsas elas tem pouca eficácia então tem que massificar essas práticas sobre essa é do princípio marxista de se fazer um jornalismo usando essa categoria é difícil mas você falou da estilística por exemplo do Marcos Ferro é o gaúcho na Crise por exemplo é uma vez mas não foge a Crise aquela alemã aquela revista é uma revista do Marcos Ferro ah que ele criou ele criou tanta coisa pode ser sim esses veículos mas são veículos do passado ela está perguntando se hoje a gente teria algum veículo que pudesse por exemplo o jornal a tarde quando o o Farmer trabalhava lá era ele mas uma galera que produziu esse tipo de jornalismo o próprio jornalismo produzido pelo pessoal da realidade em determinado momento mas tipo assim naquele livro que eu escrevi sobre a reportagem eu vejo mostro isso que às vezes na Veja tu encontra uma matéria assim só que o problema é que são ilhas não é a realidade era a revista inteira produzida assim então o cara pegava uma revista tinha uma totalidade ali ele sabia que ali pegando a realidade ele ia se deparar com os dramas humanos agora a Veja não tu pega ela toda semana tu sabe que tu vai se deparar com a bosta humana aí mas de vez em quando aparece porque tem um jornalista que consegue para além da Veja para além do projeto editorial da Veja para além do que ela propõe aparece aparecia na época que a revista da Globo e a Piauí a Piauí também mas a Piauí eu acho que ela é mais estilizada ela é mais no estilo assim daquela proposta do matelar é de entender é uma linguagem mais estilizada é mais para iniciados e tipo assim tu pega e lê um texto grande da Piauí tu tem que ter um certo conhecimento sobre as coisas o Adelmo está te falando o Adelmo está nos propondo um jornalismo para as massas a Piauí é importante é porque ela é lida por um grande grupo de pessoas que formam conhecimento só que se tu não pegar aquela informação que tu tem na Piauí e traduzir para as massas ela fica inútil porque tu tem que é por isso que a teoria do Adelmo é loucamente incrível porque ele está te dizendo o seguinte bicho pega aquilo que é o mais massacrado na teoria do jornalismo que é a notícia é o que tem de mais massacrado a notícia é a merda do jornalismo é o produto acabado do capital quer dizer todo mundo que é de esquerda odeia essa todo mundo quer fazer a reportagem porque a reportagem ela tem um estatuto mas o Adelmo vem e pega e diz para nós galera nós temos que chegar nas massas nós temos que chegar nas massas e como é que a gente chega nas massas com a notícia então assim a Piauí é um assim como foi várias outras propostas de revistas mais elitizadas às vezes a gente pega umas revistas de reportagem por que que a realidade deu certo sendo uma revista de reportagem com textos mais também cabeça porque naquela época não tinha outros mecanismos para a pessoa ler entendeu eu me lembro como é que eu lia a realidade a minha avó sentava com a revista realidade e lia para a família toda tá entendendo então assim era um momento também de relação social a leitura da revista a revista cruzeiro era um momento de relação social hoje nós não temos mais isso então não vai a Piauí não vai conseguir reproduzir isso por que? porque ninguém vai sentar na sala da família para ler um texto da Piauí cada um vai ler no seu tablet então por isso que eu digo quando tu vai construir um 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 veículo de comunicação alguma coisa tu tem que levar isso porque Adelmo disse nós temos que levar em consideração as técnicas existentes as plataformas existentes é por isso que eu insisto ainda a gente estudar Adelmo porque as plataformas existentes dizem o que para nós que nós só vamos nós temos que utilizar os pequenos textos é isso que a galera vai ler ah mas eu estou emburrecendo a pessoa gente eu estou dizendo que nós vamos usar para fazer militância jornalística mas não significa que eu nunca mais vou escrever uma reportagem porque eu não vou encontrar algum veículo para escrever uma reportagem porque eu não vou poder publicar uma reportagem numa revista Piauí por exemplo não todos são veículos que são importantes só que é o seguinte eu preciso chegar na massa e a massa só vai ler se tiver 20 linhas 20 linhas e eu vou ter que fazer essas 20 linhas as melhores 20 linhas da minha vida por exemplo quando a gente ah está faltando as escolas estão sendo destruídas estão sendo continuamente né aí tu escrever isso pra gente não um jornal comercial e a gente acaba não indo não trazendo às vezes por que que agora tem uma crise aqui nas escolas por que que a saúde agora o governador ele agora está faltando dinheiro aqui pro SUS ele vai pegar dinheiro e emprestar não sei o que um dia que ele próprio desviou né a gente muitas vezes deixa de fazer esse link quando se coloca o link tem que fazer é isso aí eu volto a dizer esquece o fenômeno o fenômeno é o singular mas esse fenômeno tem que ter a essência envolvendo ele mesma coisa porque é isso que eu digo é isso que o Adelmo diz quando tu coloca essas matérias colocadas em lugares separados no jornal a impressão que dá é que nada está ligado e é realmente nada está ligado só que isso pressupõe uma ideia central que é nada está ligado não se preocupe que a gente vai resolver esse problema aqui do CEPOM mas o problema não é do CEPOM o problema é uma totalidade da saúde em Santa Catarina que leva o CEPOM a estar nessa situação então nós temos que nessa matéria do CEPOM trazer essa totalidade para dentro aí tu vai ter que ler 1400 relatórios você vai ter que entrar na página da saúde você vai ter que conhecer a história de Santa Catarina você vai ter que saber quem são as forças políticas que atuam em Santa Catarina é por isso que o jornalista não consegue porque quando ele está na universidade ele não recebe essas informações ele não recebe essas informações e aí ele não tem então como é que ele vai fazer a ligação se ele não tem as condições materiais para fazer tudo não é só os números no geral o jornalista pega os números que a própria secretaria deu então ele já está errado não é que ele está errado eu volto a dizer o cara não tem cognitivamente essa ideia de buscar essa informação porque ele não aprendeu assim ele aprendeu na escola sem português nessa coisa do contexto o problema é que o contexto não é definido pelo guich não é o jornalista não é o editor são as relações de poder inseridas ali que definem não quem define é tu não eu sou o editor do jornal quem patrocina o meu jornal para ele existir se eu colocar por exemplo se o meu patrocinador é a Rede Globo e eu vou denunciar uma falta aquilo que envolve a Rede Globo é lógico que eu não vou poder pedir não sim mas aí tu está falando um caso extremo tu está falando um caso extremo mas não é isso que acontece todo dia porque o Gatekeeper prevê uma autonomia do jornalista que ele não possui de fato quando o Gatekeeper ele pensa que o jornalista ou o editor ou o próprio jornal tem essa liberdade de publicar o que ele quer ele de certa forma potencializa o poder das mídias que de fato elas não têm sim não o Gatekeeper não tem poder nenhum exatamente o Gatekeeper é um cargo dentro de um jornal que se adequa ao... o dispositivo ele é exatamente esse conjunto de saberes para excluir são essas relações de poder que não não compactam o conceito de grâmpito de hegemonia mas porque eu considero que a hegemonia nunca se realiza de fato há uma tentativa de hegemonia mas de fato as pessoas estão ali numa disputa e o Gatekeeper não tem autonomia assim como um professor da universidade a autonomia dele é limitada ele está ali condicionado por uma série de relações de poder então assim eu acho que para pensar a singularidade do Adelmo é pensar nesse contexto quando ele fala que está voltado para a prática é justamente porque o contexto vai ser conduzido pela classe social que define aquele jornal não pela classe social do jornalista porque o que eu te digo tudo isso que tu colocou é correto agora explica-me porque jornalistas passam pelo mundo fazendo as pautas que querem nesses mesmos veículos então assim existe sim aquele que já se autocensura porque eu faço eu trabalho no diário diário tem isso tem aquilo eu já nem vou eu nem entrevisto eu nem falo sobre esse tema está se autocensurando ele não está indo e tem o que vai lá e faz e quem censura é o editor a reflexão do gatekeeper ela traz a questão do conformismo de conformismo traz os elementos que fala porque que o gatekeeper ele vai aceitar essas normas da empresa aí ele fala do conceito de conformismo traz alguns elementos que caracterizam esse conformismo vai esse problema é suficiente né porque ele pode romper com esse conformismo também é são exemplos extremos sempre uso esse exemplo que é um exemplo extremo também mas Alemanha nazista tem aquele caso famoso que eu não lembro o nome do rapaz mas virou famoso depois um um paradigma era um soldado nazista que foi chamado para uma para uma era do do exército foi chamado para fuzilar algumas pessoas e ele chegou lá na hora do fuzilamento ele falou não posso fuzilar pessoas isso não tem cabimento ele pegou e se postou no paredão junto com as pessoas e morreu é isso que eu te coloco se tu não pode falar da Globo se tu não pode falar disso tu não pode falar do sistema capitalista tu não pode tu tem duas opções ou tu se adequa a isso e vira uma pessoa conformada com essa situação ou tu se rebela contra isso e escreve assim como a Deon manda tem duas possibilidades contigo ou tu vai ser demitida no dia seguinte ou tu vai conseguir ficar um tempo por ali enganando o chefe que é a coisa mais fácil que tem para fazer eu posso dar um curso sobre isso então muitas vezes tu escreve coisas ali escreve como o Adel porque tu não está manipulando a realidade tu não está ideologizando o teu texto tu está produzindo conhecimento o cara lê e acha até bonito então tu eu falo por mim eu trabalhei 12 anos na RBS gente não é qualquer coisa eu trabalhei 12 anos na RBS sendo exatamente assim como eu sou se não pior quando a gente é mais jovem a gente ainda é mais rebelde mas eu sempre fiz isso eu trabalhei 10 anos 12 anos na RBS depois trabalhei no Jornal da Notícia mais um tempão eu trabalhei em vários veículos comerciais sempre escrevendo assim fui censurada muitas vezes mas sim me censuraram eu cheguei com a matéria eu escrevi a matéria o editor disse não vai pro ar eu briguei eu sapatei eu chorei eu mandei tomar no cu tudo que é necessário fazer dentro da redação pra resistir pra defender tua matéria mas eu fui censurada tudo bem eu tinha que ganhar meu dinheiro tinha que trabalhar eu chorava engolia pra casa no outro dia eu vinha fazia matéria mesma coisa eu queria fazer só uma pergunta como as minhas matérias eram pontuais na RBS entendeu mas não é uma coisa sistemática então tchau querida obrigado viu é já acabou aqui também fala querida queria falar mais uma coisa quem levantou a mão foi tu ah então foi ela que falou tchau bom então é isso gente a parada é essa espero que vocês tenham gostado e mais do que gostado tenham visto algum sentido na obra do Adelmo pra vocês procurarem fazer isso seguirem seus caminhos aí o pessoal que quiser o certificado depois eu mando pelo e-mail tá bonitinho que eu sei que alguns precisam não tem problema não tem problema não tem problema obrigado